Primeiro tempo de jogo, o Imbituba abre o placar, aos 6 minutos e 10, gol de Kleberson. O primeiro do Tigre sai aos 29 e 15 do primeiro tempo. Na cobrança de falta, Rony, camisa 11, cobra e o goleiro Adilson não segura. Aos 34 e 15 do primeiro tempo, Flavinho do Criciúma faz o segundo de bola estourada. No segundo tempo de jogo, no Heriberto Ilse, já que os atacantes não fazem, ele vai lá, Vinícius, camisa 4, faz o terceiro para o Criciúma. Final de jogo, 3 a 2 Criciúma. Infelizmente ainda conseguimos também o gol numa bola parada e acho que o mais importante disso tudo foi a vitória e a permanência do Criciúma, sem euforia, sem festejar nada. Mesmo depois da expulsão do Leonardo, ainda nós tivemos volume de jogo, poderíamos ter empatado o jogo, mas infelizmente não conseguimos. A torcida do Joinville, que compareceu em peso no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, não reconheceu a atuação do time, que por pouco quase perdeu a briga por uma vaga no quadrangular do retorno. No início da partida, os donos da casa também foram os donos do jogo. Aos 23 minutos, Juninho cruzou, Bahia deixou passar e Carlos Saá abriu o placar. O Joinville não reagia até que Rafael Tesser cruzou da direita e Charles cabeceou para deixar tudo igual. Logo depois, num outro cruzamento de Tesser, Cris ajeitou e Miro Bahia mandou para o fundo da rede, marcando o gol da virada. O início do segundo tempo também foi complicado. Depois de vários lances que favoreceram o time de Jaraguá, Leandro Costa definiu o placar chutando da entrada da área. O Jaraguá ainda diminuiu com esse gol de Bahia. Com a vitória, o Joinville segue em quinto lugar na tabela do retorno. Aos nove minutos, o árbitro João Fernando da Silva marcou pênalti de Nequinha sobre Tete. Pantico cobrou e marcou. Aos 31 minutos do segundo tempo, Pantico cruzou para Lorival mandar para as redes, mas o Bandeirinha marcou o impedimento. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Valdo marcou um golaço chutando forte de fora da área. Com a vitória, o Brusque garantiu a vaga na elite do futebol catarinense e alimenta chances de classificação para as semifinais do retorno. Felizmente aconteceu a vitória, ganhamos de um grande adversário, um ótimo time, com um treinador super experiente. Nós saímos daqui satisfeitíssimos com o resultado. Conseguimos uma grande vitória aqui em Blumenau e esperamos agora, quarta-feira, a gente possa confirmar que entre os quatro do céu e o inferno um jogo. Tratando-se de um clássico da região aqui, a gente queria muito ganhar. Infelizmente veio a primeira derrota, num momento que não poderia.